A cadeia dos produtos amazônicos no mundo é multibilionária. Tu dá valor para a floresta em pé para o Amazônida, porque o Amazônida vê aquilo ali como centavos. E às vezes o cidadão que agrega valor lá fora vê aquilo como um negócio de bilhões. Então tu, poxa, como é que os caras estão arrancando? Isso vale bilhões? O cara, não, mas aqui para mim vale centavos. Vocês me pagam centavos por isso. E eu preciso comer, né? Gente, bom dia mais uma vez. Hoje eu estou aqui com o Roberto e a gente vai falar um pouco sobre o ecossistema e a participação das universidades públicas no fomento do ecossistema de negócios na Amazônia. E aí, Roberto, tudo bom, cara? E aí, Fernando, tudo bom, meu amigo? Como é que estás? Graças a Deus, está tudo bem. Muito obrigado por falar com a gente. E para a gente começar, me fala um pouco de ti, do teu envolvimento com negócios e o que você está fazendo atualmente. Eu sou engenheiro por formação, engenheiro administrador, né? E eu comecei a carreira na iniciativa privada. Mas depois eu comecei a dar aula como uma atividade secundária. Em algum momento eu resolvi que gostava muito, queria que fosse uma atividade primária. Então hoje eu sou professor da Universidade Federal do Oeste do Pará e lá eu dirijo a Agência de Inovação Tecnológica. Lá dentro eu atuo dentro do Instituto de Engenharia e Geossciências, né? E também no mestrado Profinite, que trata de propriedade intelectual e transferência tecnológica. E dentro do doutorado Sociedade, Natureza e Desenvolvimento como professor colaborador. E também sou conselheiro no Conselho do Jovem Empresário da Associação Comercial Empresarial de Santarim. Nessas tuas iniciativas como inovação e negócios da Amazônia, de onde que vem a ideia de fazer esse grupo? Porque, assim, infelizmente, a gente ainda não vê tanta... não é tão comum a gente ver pessoas falando sobre inovação nessa região. Da onde que veio essa ideia? Da onde que veio essa ideia? Na Associação Comercial também? Algum lugar que tu trabalhou te influenciou nisso? Como é que é aqui? Da onde que veio isso? Eu, pessoalmente, veio do doutorado. Embora eu seja administrador engenheiro por formação, meu doutorado foi interdisciplinar, ele foi todo misturado. E foi sobre ecossistemas de inovação. Eu trabalhava com o professor Celson Lima, professor... Na época, ele era professor visitante lá no MIT, aí nos Estados Unidos. E ele estava trabalhando no Senai, na implantação dos institutos Senais de Inovação, os ISIS. Então, ele precisava de um maluco que modelasse um ecossistema de inovação baseado em fluxos de conhecimento. E desse blá-blá-blá todo, surgiu o meu interesse pelo estudo da inovação. Aí, quando eu voltei do doutorado, eu fui apontado como diretor da agência de inovação e daí começou a minha trajetória. Mas a cidade, eu acho que hoje em dia não tem como tu escapar, né? Porque inovação está em todo canto, está na mídia, está nos programas do governo, tem planos nacionais de inovação em várias áreas estratégicas, tu tem editais fomentando o surgimento de ambientes promotores de inovação. Então, os parques de ciência e tecnologia, as incubadoras, os co-workers, os centros de inovação. E tu está vendo o nascimento de muitas dessas estruturas pelo país inteiro. Se tu for em Florianópolis, por exemplo, eles têm vários centros de inovação. Só a Associação Catarinense de Tecnologia tem uns cinco hoje. Então, é um termo pervasivo, né? Acho que tu não tem mais como escapar de inovação. Concordo, não tem como escapar do termo, mas, ao mesmo tempo, a percepção que eu tenho, pelo menos, é que a nossa sociedade amazônica e a sociedade brasileira, em boa parte também, ainda é muito conservadora nesse sentido. Eu fiz esse negócio assim durante 50 anos, eu estou trabalhando desse jeito nos últimos 30 anos e funciona. Para que eu vou reinventar a roda, tentar reinventar a roda? Então, como é que vocês, dentro da agência de inovação, estão tentando desenvolver essa cultura no empresário daí, no empreendedor amazônico? Pois é, isso é interessante, né? O brasileiro como um todo, o pessoal diz que é pouco inovador, embora seja um povo extremamente criativo e viva criando soluções para problemas que passam o dia inteiro, né? Até, não estou sugerindo, mas as tais das gambiarras, né? O pessoal está criando soluções aí. Eu acredito que o problema com a inovação tem várias origens, né? Um é que nós temos uma concepção equivocada, né? Acho que até difundido pela mídia, de que inovação é aquela coisa de Bill Gates, aquela coisa de Zuckerberg, né? O cara fazer um iPad, ou mandar um foguete para a lua lá. Poxa, eu não sou um Elon Musk aí, como é que eu vou fazer, né? Quando inovação é muito mais simples, né? Basta tu mudar, em termos bem simplificados, né? Mudar aquilo que tu fazes de uma maneira que se torne mais produtivo, mais rápido, mais barato, ou atenda ao problema de uma maneira melhor. E inovação não precisa ser para o mundo, às vezes inovação é só para ti. Então, tu pode ter competidores que já estão fazendo aquilo, e tu passar a fazer aquilo, vai envolver investimento, aprendizado, provavelmente contratação de pessoas, requalificação, instalação de novas tecnologias que terão que ser absorvidas no teu processo produtivo, no teu produto. Isso tudo demanda esforço, ainda que para copiar, né? A inovação que já foi introduzida pelos tuos competidores. E como o pessoal costuma não enxergar isso como inovação, e também não são extraordinários, não são Bill Gates, o pessoal meio que se acomoda, acha que não é para ele. Acho que as pequenas vitórias não contam. E contam sim. Então, dentro da universidade, a gente busca disseminar essa cultura da inovação através de disciplinas, para graduação, eu mesmo leciono umas tantas aí, computação, engenharia, mestrado, doutorado, programas de empreendedorismo, hackathons, nós temos podcasts, nós temos projetos de extensão, então está se incentivando muita fala sobre inovação. Tanto para tirar aí esses mitos, né? Como para aparelhar essa nova geração de profissionais aí com ferramentas, como o Business Model Canvas e outras, para eles poderem estruturar melhor suas ideias e se arriscarem aí como empreendedores no futuro. Uma coisa que eu achei interessante que tu falou, que eu queria que tu explorasse um pouco mais, a parte educacional é bem clara, você vai colocar em disciplina, você vai ter em seminários, etc. Que tipo de atividade vocês têm de extensão? Tem alguma atividade de extensão que tente, de fato, trazer os empreendedores para dentro ou ir até os empreendedores para que eles possam aplicar inovações, como tu falou, ou coisas que podem ser muito simples para quem está vendo de fora, mas que vão mudar o negócio do cidadão lá? Pais, olha, a nossa universidade aqui, especificamente o UFOPA, é uma universidade de porte na região. Nós estamos presentes em sete cidades e somos quase uma dezena de milhar de pessoas entre alunos e estudantes e servidores, professores e tudo mais. E é até difícil tu conseguir uma única pessoa que tenha conhecimento de tudo que a universidade está fazendo. E como tu mesmo falaste, poxa, tem alguma coisa de extensão? Tem, tem uma proreitoria inteira só de extensão. E, na minha opinião, praticamente toda extensão, ou quase toda extensão, é um esforço de inovação. Porque esse pessoal está levando tecnologias, está levando processos, está levando técnicas para pessoas fora dos muros da universidade e auxiliando-os a absorver isso daí e obter com isso aquilo que eu mencionei, mais produtividade, menor uso de recursos, maior impacto, maior resultado para as suas vidas, mais qualidade, qualidade sanitária, qualidade do produto em qualquer métrica que seja. E a gente tem engenheiros, a gente tem gente do Instituto de Saúde Coletiva, nós temos o Ciência e Tecnologia das Águas com Pesca, tem pessoal da Engenharia Florestal, Engenharia Sanitária, tem pessoal do Direito, pessoal da Administração e Economia. Todo mundo está fazendo alguma coisa. Para citar um, nós temos professores aqui que têm projeto de extensão para auxiliar os produtores de mandioca da região a melhorarem o cultivo da mandioca, que é muito importante aqui na nossa economia. Nós somos um dos maiores produtores do país, farinha com tudo, farinha tapioca. Hoje em dia o pessoal está fazendo até embalagens biodegradáveis a partir de mandioca, de fécula de mandioca. E a gente estava com um problema grave aqui, que tinha um fungo que estava atacando e diminuindo muito a produtividade das culturas, significativamente mesmo. A universidade fez uma longa pesquisa, conseguiu identificar aí variedades resistentes ao fungo, inclusive um cultivado alfopa já, e está propagando essas... Fizeram lá... Eu não sei todos os termos, não é bem a minha área, eu só vejo, eu acho lindo. Fizeram lá as mudinhas, tem um nome certo para isso, e isso foi plantado para virar muda de verdade mesmo, uma matriz, foi distribuído aí para as pessoas, e essas pessoas receberam assistência técnica para saber plantar, saber cuidar, porque às vezes o pessoal ainda tem técnicas primitivas, corte e queima e tal, coisa até que degrada o solo dele. E isso é uma extensão, que está levando a inovação para esse povo. Ainda tem o pessoal da biotecnologia, tem o pessoal da zootecnia, todo esse pessoal está levando tecnologia, está levando conhecimento para as comunidades do entorno. E nós temos já também aqueles que lidam com as empresas, eu acho que talvez isso aí a gente pudesse intensificar mais. Eu sou formado em Santa Catarina, eu menciono muito porque é a minha base, graduação, mestrado, parte do doutorado, e lá eu via muito mais as grandes empresas, como Embraco, como WEG, como Bosch Rexroth, eu mesmo trabalhei em alguns projetos com eles, quando os caras tinham um problema técnico, eles vinham atrás da universidade e pagavam a universidade, os alunos, os professores, para resolver. E aqui o pessoal ainda não acordou para isso, porque todas as soluções estão ali dentro. Ou então quando pedem, é assim, me dá uma dica aí, alguma coisa de graça, não é? Não, vamos fazer um projeto com recurso, com cronograma, com equipamentos a serem comprados, com tecnologias a serem desenvolvidas e tal. Então, acho que ainda falta o pessoal acordar para esse lado. A ferramenta está aqui, toda essa estrutura, nós temos mais de 110 laboratórios já implementados, todos esses professores aí que eu te mencionei, muitos formados em outras regiões do país, em outras regiões do mundo. Eu mesmo fiz, tive o diploma na Universidade Nova de Lisboa, doutorado e tal. O meu professor, o meu orientador, que também é da UFOP, passou um tempo no MIT, e poxa, bora fazer melhor uso desses recursos, né? Vocês estão formando esse pessoal que daqui a 10, 15, 20 anos vai voltar como empresário, como empregado, e dizer, tem um lugar que a gente pode ir buscar conhecimento, buscar informação para tentar resolver o problema que a gente está tendo, né? É uma coisa de ecossistema mesmo, né? É uma criação do ecossistema desde a sua base mesmo, né? Através da educação. Pois é, eu até costumo dizer que a gente está num ponto de inflexão aqui. Nós temos um proto-ecossistema, né? O ecossistema, ele tem vários elementos, né? Cada um atuando em um ou mais papéis necessários para o ecossistema, e eles são interdependentes, são interrelacionados. Eu vejo que nós já temos aqui bancos de fomento, universidades, empresas, agências do governo, sociedade civil organizada, muito boas ideias, só que eu ainda vejo uma falta de uma governança unificada do pessoal sentar e realmente alinhar seus planos, fazer uma divisão do trabalho necessário dentro do ecossistema para que cada um assuma uma etapa ou um pedaço desse trabalho, ao invés de todo mundo, às vezes, se concentrar nas mesmas exatas coisas, que, poxa, a minha metodologia aqui é a melhor, ou então, não, a gente não está competindo, eu pego uns, ele pega outros, e aí, na jornada do empreendedor, todo mundo pega o cara que está na ideação, depois, na hora que o cara tem que fazer protótipo, ter acesso a uma estrutura mais qualificada e obter a mentoria, etc., para realmente montar o negócio com RH, com marketing, com finanças, com a operação toda, né, aí tu tens um vácuo, parece que não tem ninguém atuando nisso. Podia ter um no início, um no meio, vale da morte ali, pegar pelas aquelas fases mais turbulentas ali, e, para até chegar ao cidadão na fase de empresa consolidada. Eu vejo outros ecossistemas no país, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, que já tem isso bem implementado, né, então, lá, o pessoal consegue ir da ideia à unicórnio, né, aqui, a gente ainda tem que fazer esse aprendizado. O bom é que a gente pode aprender com os outros, né, claro, sem dúvida. Começar do zero, né. Exatamente, já tem gente que tem experiência e aí vocês fazendo essa ponte entre os já experientes e as pessoas que precisam da experiência. Quais tu diria que são as maiores dificuldades que vocês, no teu laboratório de inovação e olhando para fora, quais seriam as maiores dificuldades para os negócios aí na Amazônia? O que tem de bom e de ruim ao mesmo tempo, né? Pois é, o pessoal às vezes diz que não tem bons exemplos locais, né, e se tu for olhar qualquer empresa aqui de supermercado até loja de chocolate, tu tem empreendedores locais que muitas vezes começaram do nada com capital ínfimo e chegaram lá. E a gente já tem até negócios de impacto, né, por exemplo, tu tem o Salvo, o Salvo Jennings com uma vasta gama de empresas aí, hotel, restaurantes, vários restaurantes. tentando falar com ele, mas o homem é difícil. Ele é muito ocupado, cara, a gente está abrindo restaurante no Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro, e tem os de Belém lá também, locais históricos importantes, temos aqui em Santarém, ele vai abrir uma unidade também em outros locais aqui da Uterra, coisa parecida, vai abrir um hotel também, um hotel com turismo de experiência, né, não é simplesmente uma hospedagem, então, tem todo um, ele criou o próprio ecossistema ali, consegue acessar a base da cadeia, né, dos insumos que ele utiliza nos negócios dele, fazer uma inclusão daquele pessoal lá, pagar preço de mercado daqui da cidade para o pessoal que está lá nas comunidades, né, sem os atravessadores, então, ele conseguiu fazer um negócio legal. Nós temos também a My Amazon Dream, né, a do ex-Filipe lá, que faz espirulina, faz extratos de óleos e tudo mais, e ele até exporta esses produtos. tem a Deveras Amazônia, faz geleias, né, com ingredientes daqui, só que com processos, assim, sem conservantes e tudo mais, e é impressionante, porque a empresa é bem pequenininha e praticamente todo mundo é doutor ou pós-doutor, então, os produtos deles são geleias, mas são geleias carregadas de ciência, cara, eles são super alimentos, né, com frutas e punks que tu não pensava nem ser comestíveis, eles têm uma geleia de Vitória Regia, cara, eles usam Vitória Regia para fazer uma geleia, e é uma história muito bacana também, muito inclusiva, e fora as outras que nós temos aqui, tem até startup de tecnologia aqui, gente que trabalha na internet, tá surgindo de tudo, tem muita oportunidade, eu acho que é a benção e a maldição ao mesmo tempo, né, por tu ter poucas dessas empresas por aqui, tu ainda tem muita oportunidade de fazer de tudo, por ter poucas empresas aqui, tu ainda tem também aqueles serviços comuns aí, incipientes, aqueles bens comuns, né, a legislação municipal para inovação, uma estrutura do pessoal compartilhar experiências com esses gestores mais experientes que tu vê em outros ecossistemas, né, o pessoal faz aceleradoras, faz meetups, faz isso, faz aquilo, tu já tem algumas gerações de empreendedores que inspiram e educam os mais jovens, e aqui a gente ainda está vendo essa geração de empreendedores de startup, não de negócios tradicionais surgirem, embora negócio tradicional aqui tem bastante, né, tem bastante empreendedor local que alcançou sucesso, várias pessoas que se fizeram sozinhas, tem de tudo, eu estou muito otimista e a gente tem visto o interesse na Amazônia aumentar bastante, então tem o lado ruim e o lado bom, né, o lado ruim é essa questão do desmatamento, tudo, algumas coisas ruins que aconteceram, né, e a gente vê acontecendo, só que isso sempre aconteceu, a novidade é que o pessoal está prestando atenção, não muda nada do que eu vejo nos meus 40 anos de vida, eu acho que no passado era até pior, eu acho que está diminuindo, na verdade, né, e o lado bom é que o pessoal descobriu os produtos da Amazônia, né, o pessoal fala de pirarucu, de açaí, de andiroba, de poupioca, né, de tantas outras coisas que nós temos aqui, mas agora falando aí com um grande potencial para a bioeconomia, para cosméticos, para farmacêuticos, para super alimentos, para novos plásticos, para um sem número de coisas, a gente está recebendo muito contato de gente de fora, grandes projetos, Amazônia 4.0, Sinergia, da Fundação Serte Amazônia, lá, Emerge, o governo do estado está com vários editais abertos, é uma novidade, no final do ano passado o governador assinou uma política de bioeconomia para o estado do Pará, eu acredito que seja o primeiro estado do país que tem uma política específica de bioeconomia e destinou mais de uma centena de milhões de reais para ser aplicado nisso, então, a gente vê Bampará abrindo editais, a Fundação Guamá, a FAPESPA, a FINEP abrindo editais específicos para a Amazônia, alguns até desses editais governamentais específicos só para o Pará e dentro do Pará ainda incentivando o empreendedorismo feminino, incentivando as startups em estágio de ideação e incentivando startups que são jovens, já saíram da ideação, mas são jovens ainda, estão roendo aquele primeiro osso, aquelas maiores dificuldades, edital para bônus tecnológico para a empresa já estabelecida, mas só pode gastar o bônus, dinheiro que o governo te oferece para contratar um serviço com empresas paraenses, então, você está estimulando a demanda e a oferta no mesmo edital, muita coisa acontecendo, é novidade, a gente não via tanto uma densidade tão grande de oportunidades, quando elas vinham elas eram escassas e as pessoas, puxa, isso não é para mim, hoje tu tem um grande número de oportunidades focados num grande número de nichos, então, eu acho que tem alguma coisa para todo mundo, e, bom, a gente está super conectado hoje em dia, acho que é até mais fácil do cara conseguir um mentor fora, assistir cursos, se capacitar para poder se tornar um empresário mais eficaz. Assim, eu acho que tem a ver com o que tu está falando e eu vou fazer duas perguntas em uma, o empresário atualmente, na média, ele está capacitado para perceber essas oportunidades que tu falou, que tu comentou e a segunda pergunta é, e é relacionada a essa, o que dificulta o desenvolvimento na Amazônia? Quais são os empecilhos que tu enxerga e como que eles poderiam ser superados? Cara, a primeira pergunta, pelo menos aqui no Oeste do Pará, como eu te disse, tu tem um pessoal de alto desempenho, bem capacitado, bem antenado, bem informado, conectado com tudo, mas eu acredito que a vasta maioria dos nossos empresários aqui ainda precisam se capacitar para aprender um pouquinho mais, participar mais das discussões, mas é porque é novo aqui, não é uma discussão tão antiga, nós temos as universidades aqui há poucos anos, relativo com as outras regiões, essa semana mesmo inauguraram aqui ou melhor, renomearam a escola técnica estadual aqui como o Francisco Coimbra, que fundou aquela associação do estudante universitário do Médio Amazonas, se não me engano, acho que é isso aí, a Selma, e o que que eles faziam? Eles ajudavam a mandar o pessoal daqui para fora para estudar, porque não tinha opções aqui, hoje tu tem um monte de opção aqui em Santarém, várias universidades, então tu tem várias pessoas que são a primeira pessoa que se formou da sua família, a primeira geração de profissionais qualificados, então a gente está nesse ponto de inflexão, acredito que as empresas passarão a ter esse pessoal mais qualificado, pessoal formado, pessoal mais antenado, não que o cidadão que não fez faculdade não seja, porque ele aprende sozinho, a universidade só organiza conhecimento, tu pode se virar sozinho para aprender também, e estão se esforçando, a gente escuta cada vez mais, o pessoal está se organizando, está surgindo a curiosidade, a coisa vai andar a passos largos. Agora a segunda que tu perguntou, os gargalos para o desenvolvimento da Amazônia, exatamente, cara, o pessoal se faz essa pergunta há mais de 50 anos, desde que o pessoal resolveu ocupar a Amazônia para não perder ela para os países vizinhos, se pergunta como é que eu desenvolvo a Amazônia, e a resposta dominante, eu diria, muda de tempos em tempos, essa resposta, cara, isso aí valia horas de conversa, horas de hipóteses, tem muita coisa, tem muita coisa, cara, muita coisa aí, o bacana é que tem muita gente vindo discutir isso daí, pensar junto, eu também não acredito que só quem vem de fora tem a resposta, acredito até que muitas das políticas e das tentativas que foram feitas foram capitaneadas por pessoas que não são daqui, não cresceram aqui, não vivem aqui, não entendem como funciona a dinâmica, cara, é um local tão diverso que eu morando aqui na cidade de Santarém, no meio da Amazônia, se pegar o mapa lá, botar um pino no meio, é difícil não cair em cima de Santarém, primeiro que Santarém é gigante, é muito do tamanho do estado quase, pegar o Tamir, a vida é maior que eu vou nos países, mas a questão é que tu pega o barco andando um pouquinho, tu chega na comunidade do lado, o modo de vida é completamente diferente, o modo como eles ocupam a terra, não tem aluguel, o pessoal não vem de terra, eles podem compartilhar o produto da comunidade inteira, aí tu vai na comunidade seguinte, as regras sociais são diferentes, são sociedades diferentes, eu acredito também que a gente simplesmente copiar o nosso jeito aqui, oito aos dezoito, e querer que o cara aceite isso, tal e qual, igual vocês viram há décadas assim, agora vocês vão ter que pegar isso aqui e viver assim, por quê? Sabe o que o cara quer? Talvez ele não queira, o cara vive muito bem, e não tem essas neuroses que nós temos hoje em dia, Tu és uma pessoa que és daí, tu foi para fora, te especializou, estudou, aprendeu e decidiu voltar, eu acho que tocou num ponto bastante interessante, muita gente tem uma visão paternalista sobre a Amazônia, e tenta impor de Brasília, de São Paulo, de Porto Alegre, de Florianópolis, de Salvador, o que o Amazônida, o cidadão da Amazônia, o cidadão brasileiro que mora na Amazônia vai fazer, então assim, eu acho que esse ponto que tu levantou de o cidadão da Amazônia muitas vezes é o cara que sabe muito melhor do que o cidadão lá do Sul, Sudeste, Centro-Oeste do Brasil, o que é melhor para a Amazônia, né? É porque é uma realidade muito diversa, é como eu disse, eu moro aqui, eu não consigo opinar sobre a vida do cara que está a 20 quilômetros daqui, então está aí uma boa resposta para ti. Qual é o gargalo para o desenvolvimento da Amazônia? Não existe uma resposta única, né? Isso vai depender do local, vai depender da cadeia específica, vai depender da população com quem tu está lidando. Aqui nós temos quilombolas, iberinhos, indígenas, temos pessoas da cidade, nós temos imigrantes que vieram de outros estados e cada um vive uma realidade, cada um tem necessidades diferentes. tu vai ter que encontrar uma resposta caso a caso, o cidadão tentar uma resposta única aqui e não sabe o que está falando, né? Isso aqui é um continente. Em especial quando a pessoa não conhece, né? Se tu que tem essa humildade de dizer eu sou daqui e não consigo dizer o que o cara a 20 quilômetros tem que fazer, imagina um cara lá de Brasília que quer impor uma legislação ou alguma coisa para, ó, tem que se fazer esse tipo de negócio na Amazônia não faz sentido, né? Ao mesmo tempo eu não estou descartando a experiência de outras regiões bem sucedidas, de pessoas bem estudadas e bem intencionadas, né? Que muitas vezes vêm aqui estudar e passam poucas semanas aqui e sou especialista em Amazônia. Opa! Visitou um lugar e sou especialista em Amazônia. Exato. Eu não descarto a expertise deles, né? Eu acredito que o que é necessário é uma cocriação e caso a caso. Então, é trabalhoso, é trabalhoso, mas eu acredito que é só assim se rompe o impasse que aí se instalou há 50 anos, né? E as visões também são divergentes do que fazer com a Amazônia. Tem gente que acha que tem que botar uma cerca no entorno e ninguém mexe. E acabou, exatamente. Tem outras pessoas que dizem, olha, nós temos um potencial inexplorado lá de minério e de insumos e de energia e tudo mais, né? Tem que entrar num acordo com a população local. Tu não podes implementar nada onde o Amazônida não tenha como extrair um modo de viver. Eles estão fazendo lá não é por maldade ou falta de caráter. Às vezes é porque a única coisa que eles sabem fazer é o jeito que foram ensinados e está alimentando os filhos. Por outro lado, não pode deixar destruir coisas preciosíssimas que nós temos aqui. Por vezes o pessoal tira uma faixa de mata para colocar cinco, quatro cabeças de gado pingado, né? Que, novamente, é o que o pessoal sabe fazer. Inclusive, é o que segura a terra. Se o cara não fizer algo com a terra, ele pode perder. Nós temos esse problema, né? Sim. É o problema fundiário. Isso é outra coisa que deve ser um mundo para discutir. Exatamente. É um paradoxo que se tu deixar o teu terreno quietinho, alguém pode chegar lá e ocupar e dizer, olha, isso aqui não está fazendo função social nenhuma, não está sendo utilizado, então agora é meu. Então, se o cara limpar, ele, poxa, arrancou tudo que tinha em cima. Mas agora é dele. É um paradoxo, como tu falou. É um paradoxo, né? A gente quer que fique intocado, mas se ficar intocado, não é teu. então a gente tem que ensinar o cidadão que aquilo que está ali pode sim ser utilizado de uma maneira pensada, com manejo sustentável, manejo baseado em técnicas, né? Bem estudadas, muito bem fundamentadas, bem orientadas, e ele pode tirar dali, de maneira perene, insumos importantíssimos, de altíssimo valor. e a gente tem que parar de vender também esses insumos em natura, né? O pessoal vai lá, tira a castanha, vende a castanha por centavos, aí depois compra o shampoo da marca X, né? Que usa lá aquele insumo amazônico. Um centésimo de castanha pelo... É, o cara compra o shampoo para dar presente de Natal, porque o shampoo custa 100 reais, né? O cara vendeu a castanha por, sei lá, 2, 3 reais, uma saca, e compra um vidrinho por centenas de reais. Então, a gente tem que começar a agregar valor a esses produtos, possivelmente aqui, para poder incluir as comunidades locais nesses ganhos. Tem um estudo do Salo Kozlovski, né? Ele é professor da NYU, já interagiu com a gente aqui na UFOP, ele colabora com a Amazônia 2030, e ele descobriu vários produtos amazônicos que já são comercializados no mundo todo, cerca de 64 produtos, se não falha a memória, e ele diz que a Amazônia captura menos de 0,5% do valor que esses produtos alcançam no mercado global. O cacau, por exemplo, o cacau é da Amazônia, e o Pará é um grande produtor de cacau. A gente vende a semente, só a semente, nem a polpa eles não vendem, só vendem a semente porque só compram a semente, acho que eles descartam a polpa, nem sei o que fazem. E depois compram o chocolate suíço, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? Estamos exportando aqui a riqueza da Amazônia em natura, e realmente com baixíssimo valor agregado, com muita umidade, com muito bagaço, com muita casca, com muito seja lá o que for, e importando produtos de altíssimo valor agregado, aí sim, com conhecimento agregado, com tecnologia agregada, com marketing. Só marca, a marca agrega valor pra caramba, você bem sabe, né? colocar uma boa marca num produto, tu muda o valor daquele produto, o valor venal, o valor de venda daquele produto. A gente tem que começar a fazer isso por aqui. E aí a gente salva a Amazônia, porque tu dá valor pra floresta em pé. É, exatamente. Bom, pra gente se encaminhar pro final. Desculpa, ainda tem um detalhe, não é valor pra floresta em pé, que como eu disse, a cadeia dos produtos amazônicos no mundo é multibilionária. Tu dá valor pra floresta em pé pro Amazônida, porque o Amazônia ainda vê aquilo ali como centavos. E às vezes o cidadão que agrega valor lá fora vê aquilo como um negócio de bilhões. Então tu, poxa, como é que os caras tão arrancando? Isso vale bilhões? O cara, não, mas aqui pra mim vale centavos. Vocês me pagam centavos por isso. E eu preciso comer. Eu tô vendendo pra comer amanhã, né? Ou hoje à noite. Exato, a barriga tá doendo. A barriga tá doendo. E não é uma questão humanitária, não é uma questão de ajuda, é uma questão de incluir o pessoal aqui no negócio da agregação de valor. Agregação de valor ao produto. Dá ao pessoal oportunidade de emprego, a oportunidade de vender insumos já com valor agregado, ou produtos finais até. Acho que isso que seria mais interessante ainda, né? Produzir aqui dentro da Amazônia esses produtos que utilizam os insumos amazônicos. novamente, tem que estudar direitinho onde é que essas indústrias vão se instalar, quais são os impactos, etc e tal. O bom é que eu sou pesquisador, né? E tem muita pergunta pra ser respondida. Então, eu tenho trabalho ali. Eu costumo dizer, eu só vou me aposentar com 70 anos mesmo, né? Então, eu tenho trabalho daqui até o fim da vida. Então, tá certo. Então, as últimas duas coisas que eu queria te perguntar, a primeira delas, eu acho que tu já falou um pouquinho, qual é o papel que tu vê para o Estado no desenvolvimento da Amazônia? Tu já falou algumas coisas dos bancos de fomento, tu falou dos editais, tu falou do problema fundiário. o que que tu vê como papel do Estado nesse ecossistema de negócios amazônicos? Pois é, a gente fala muito aqui de triplice hélice, né? De Estado, academia, indústria, né? E hoje em dia, até uns conceitos um pouco expandidos do original, né? Quádrupla Hélice, que tu tá envolvendo também sociedade, Quintupla Hélice, desenvolvendo também o ambiente, né? Segundo esse conceito da Hélice, tu não tem papéis fixos, né? Isso depende também do local, depende do ecossistema. Em alguns ecossistemas, algumas empresas assumem papel regulatório. Quando uma empresa, por exemplo, só vão comprar esse insumo se ela tiver tal, tal certificado, se ela vier de tal, tal origem, e aí todo mundo começa a produzir daquele jeito, porque senão não consegue vender para aquela grande empresa consumidora, né? Tem um efeito mais importante que se tu tivesse uma lei que obrigasse o pessoal a produzir daquela maneira. Sem dúvida nenhuma. Em outros lugares, tu tem, sim, o Estado com papel proeminente impondo isso tudo, né? Só que a Amazônia é vasta, fiscalização difícil, tem uma série de, como eu falei, problemas e problemas. Acho que tu pode achar pessoas melhores para indicar esses gargalos aí. E tu tens a academia também propondo soluções, criando tecnologia, gerando novas empresas, né? Agora, spin-offs, nós temos legislação muito recente, ainda sendo adotada pelas universidades, que permite que a empresa, que a universidade seja até só ser de empresa, né? Então, tem, a universidade também pode assumir um papel de liderança. Então, o papel do Estado vai depender daquele ecossistema em questão. Mas eu acho que é indiscutível dizer que o Estado, ele pode fazer fomento com editais muito bem direcionados, não é só jogar dinheiro, assim, não, eu tenho que gastar esse dinheiro, vamos botar edital aí. Não, coisa bem pensada, acompanhada com métricas, né? Vamos ver qual foi o resultado que obteve, vamos ver se isso nos aproxima do objetivo, que essas métricas não sejam utilizadas para dizer, ah, esse cara errou, gastou dinheiro errado, às vezes começam a caçar as bruxas e todo mundo fica com medo de inovar, né? Porque inovação é risco, pode dar errado. Se der errado, vamos queimar o cara no estaco? Não, tem que pegar isso daí e aprender com os erros e fazer de novo melhorado, aprendendo com os erros, até por causa desse medo do erro, o cara ele pega e defende aquilo com unhas e dentes, né? Não, vamos ser honestos com o que funciona e com o que não funciona, o que não funciona é ver aprendizado. Eu acredito que falta muita articulação até dentro dos entes do próprio Estado, entre as secretarias, entre as coordenadorias, entre as diretorias, entre os órgãos, entre as agências, uma saber o que a outra está fazendo, se coordenarem, como eu te falei, ter aquela visão completa da coisa e dividirem o trabalho, a ser feito, ao invés de cada um tentar fazer sozinho, às vezes para dizer eu resolvi, está vendo, do cara não deu certo, meu Deus, não, está todo mundo no mesmo barco, vamos trabalhar junto e trabalhar junto não só dentro do Estado, mas com a academia e com as empresas, porque não adianta chegar só em cima da empresa fiscal, 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 às vezes o cara não sabe fazer. Aí eu digo, não, eu não estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te fiscalizar, ver se tu fez certo ou fez errado. O cara não sabe nem qual é a pergunta e ele tem que acertar. Tem que acertar a resposta. Tem que acertar a resposta. Tem que educar o cara, tem que ser uma fiscalização educadora. Só se realmente o cara agir de má fé, aí sim cai com o peso em cima, para poder dar o tempo do ecossistema nascer, crescer, se adaptar a essas mudanças. O Estado também pode, principalmente coisa muito inovadora, pode atuar como grande consumidor. O Estado tem um poder de compra gigantesco, então ele pode comprar de empresas inovadoras. Encomenda tecnológica pode demandar certas novas tecnologias. Tudo muito novo. Encomenda tecnológica é novo no nosso país. Acho que a primeira vez que foi utilizada foi agora com a vacina do Coronavac. Primeira vez. Está na lei, já tem anos aí, mas... Eu acho que isso tem muita relação também com o outro tema que você estava falando. É a dificuldade, inclusive dentro do próprio serviço público. Quem é que vai assinar se der errado? Se der errado, vai estourar comigo. Então tem também essa coisa que precisa ser resolvida dentro do próprio serviço público. A gente tem muita burocracia. Às vezes você precisa de um papel. Aí tudo está bom. Onde é que eu consigo esse papel? Ah, não sei. E aí o cara sai perguntando por aí onde é que está o papel, onde é que é o papel. É uma exigência que se faz e não se dá a solução. E aí como é que eu vou conseguir implementar um negócio formal se eu não consigo obter aquilo que me é do Estado, aquilo que me é cobrado pelo próprio Estado. Aquilo que uma mão vê ou que uma mão faz e a outra não vê. Aí o que acontece? Tu tens uma informalidade pervasiva aqui. Tem uma informalidade muito grande. Em qualquer área de atuação, eu acredito que tu tens mais empresas informais restaurantes. Então um monte de barraquinha pelos cantos, loja, um monte de camelôzinha e tal, construção, um monte de pedreira, qualquer coisa. O cara extrai madeira, tu tem as formalizadas, mas tu tem o pessoal que tira ilegal, tudo. Então muita informalidade. E em parte pela ignorância do povo, ignorância no sentido de não saber o que eles precisam fazer. De não ter acesso ao conhecimento mesmo. Ou achar que aquilo é muito difícil para eles conseguirem fazer, com papéis muito caros, estudos certificados muito caros, tem que contratar o advogado, o contador, isso, aquilo. Doeu a barriga, o cara vai lá e faz. E às vezes, até mesmo quem tem condição de contratar o exército de contadores, advogados e tudo, eu escuto bastante lá na associação, cara, eu quero fazer tal coisa e não consigo. me pedem tal papel e não tem quem me dê, quem me consiga autorização ou isso, ou aquilo. Então tem que se resolver isso daí, tem que se fazer exigências sensatas e dar as condições. E isso tudo depende do Estado. A burocracia realmente é limitador. O cara tenta, 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 uma hora ele se cansa. Para a gente finalizar, Roberto, o que que tu acha, aonde tu acha que a gente vai estar daqui a 10 ou 15 anos na Amazônia? Eu enxergo que a gente vai estar melhor do que as minhas melhores expectativas. Excelente resposta. Não importa o que eu sonhar, a gente vai estar melhor. Eu sou muito otimista. Excelente resposta. Última coisa, tem alguma rede social que o pessoal possa seguir o pessoal do teu laboratório? Tem alguma última coisa que tu queira falar? Te agradeço muito pelo teu tempo e deixo aí para ti alguma coisa que tu queira falar. A gente tem o Instagram da Agência de Inovação Tecnológica da UFOP e lá a gente está constantemente postando essas oportunidades que eu mencionei, os programas de capacitação, os editais, os hackathons, oportunidade para a empresa, oportunidade para a jovem estudante, oportunidade para quem quer abrir uma empresa e quer uma capacitação, às vezes quer até dinheiro para começar, a gente recebe e a gente posta lá. tem até um podcast no Spotify da IT da UFOP também. Procura a IT, que é a Agência de Inovação Tecnológica, a gente encurtou na sigla AIT UFOP e tu vai achar a gente. A gente tem um site também e o site é relativamente novo, a pandemia aí, a coisa desestruturou, que era operada pelos estudantes e tal. Então, ele está lento, ele está sendo atualizado, mas eu espero que no futuro ele também preste vários outros serviços, dê acesso a manuais, a legislação, a oportunidades e tudo. Então, é um lugar bacana. Qual é a lei de inovação do Pará? Procura lá que tem. Lei de inovação do país? Procura lá que tem. Qual é que é o próximo evento que vai acontecer em Santarém? Procura lá que tem. A gente fica tentando manter o povo informado. E a UFOP Bom, a UFOP é vasta, né? Entrem pela UFOP por qualquer porta aí, professores, alunos, técnicos. Eu não vou monopolizar o acesso a essa coisa gigante que é a UFOP. Então, beleza. Usa sem moderação. Tá legal. Roberto, eu te agradeço muito por compartilhar com a gente o teu conhecimento, as tuas ideias e te desejo muito sucesso e parabéns por tudo por aí. Pra nós, meu amigo, pra nós. Parabéns aí pela tua iniciativa também, né? De disseminar essas informações, essas visões, esses conhecimentos. Estou até ansioso para ver os próximos episódios, como eu disse, não tenho todas as respostas, adoraria ver algumas. Essa é a ideia. Siga firme, cara, continue procurando e eu tenho certeza que tu vai encontrar essa diversidade que eu estou te dizendo aqui. Tu vai encontrar pessoas com visão A, pessoas com visão B, todas com seu mérito, aí a gente só vai conseguir realmente essa tua resposta para o que é a Amazônia, se a gente tiver um enorme mosaico. é o único jeito de tu ver aquela te afastando vendo cada uma dessas histórias, tu te afasta e tu vê aquela figura grande lá formada por todas as pequenas historinhas. Não vai ser uma foto única não que vai contar essa histórica. É isso aí. Cara, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.